A primeira Copa Record de Beat Tênis foi o maior sucesso. Foram quatro dias de evento que reuniu atletas de várias idades. O fim de semana em campos foi bem movimentado com a competição. Valeu, valeu, valeu! Cada jogada foi comemorada pela torcida. Do lado de fora, as famílias incentivavam. E na quadra, os atletas se empenharam para conquistar pontos. Olha só o Pedro, mesmo tão novo, já tem estilo e postura de jogador. Eu comecei há três anos, agora eu já estou bem. Está cansado da partida? Valeu a pena? Valeu. O Beat Tênis é uma mistura de vôlei de praia, tênis e badminton. Nos últimos anos, conquistou as praias, clubes e parques do Brasil. Na Copa Record de Beat Tênis, as crianças deram um show. Aos 10 anos, Larissa é um exemplo de quem leva a sério as disputas. Eu achei muito bom, a gente jogou muito bem, entrosado. Pela primeira vez que a gente se conhece, meu primeiro torneio também, acho que a gente jogou muito bem. No último dia de competição, a arena foi tomada por atletas do infantil e amador. Ao todo, foram quatro dias de evento. A avaliação é muito satisfatória, quatro dias de competição. Logo quando nós abrimos as inscrições, rapidamente, quase todas as vagas foram preenchidas. Eu acho que isso tem muito a ver com a reputação dos eventos que a Academia Nova Estação promove, até mesmo em parceria com a Record. Então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado e o desempenho dos atletas em quadro de jogo durante todos esses dias. A Copa Record de Beat Tênis reuniu atletas de várias faixas etárias. E o espaço da arena é ideal para as grandes competições, porque as partidas podem ser realizadas de forma simultânea. Só no sábado foram 130 jogos de categorias diferentes. Nós dividimos o evento em 14 categorias, que já é um modelo mais ou menos padrão, que acontece em todas as arenas da cidade e até fora também. E a gente faz uma segmentação dos dias, mediante faixa etária, mediante nível de habilidade dos atletas. E a gente divide entre os dias de evento. O Beat Tênis provoca no atleta uma movimentação corporal intensa. E a própria instabilidade da areia fazem com que seja um esporte de altíssimo gasto calórico. É preciso preparo físico e muito dinamismo. A Camila pratica o Beat Tênis há apenas três meses. Para a disputa, fez dupla com o Ciro. Os amigos mandaram bem na quadra de areia. Eu sou apaixonada por esporte. Então, quando o Beat Tênis virou febre, eu tive até um pouco de resistência, mas depois eu me rendi. Primeira vez que a gente joga, nós não treinamos, né? Mas tem a sintonia, né? Então, acaba que flui legal e fica divertido, né? O competir dessa forma. E não é que tem gente que a vida toda praticou o tênis e agora está pensando em mudar de esporte? Tem toda essa atmosfera dentro desse grupo, né? Isso é bom demais. Eu que estou migrando, eu jogo tênis, né? No Saldanha. E estou migrando para o Beat Tênis. Agora estou gostando muito. Estou achando que eu vou ficar mais agora aqui, né? Também participando aqui na areia também com a galera aí. Todos os inscritos ganharam camisa da Copa Record de Beat Tênis. E a criançada levou para casa estes kits. O evento contou com vários apoiadores. E o patrocínio de Unimed Campus, Superbom, Ultramed Diagnósticos e Cicobi Sul. Cicobi Sul, ela gosta de estar junto com a comunidade, promovendo esse sentimento aqui, que é o de cooperação, de participação, de intercooperação, que eu costumo falar muito aqui. Que o nosso papel, o nosso propósito é devolver para a comunidade tudo que a comunidade nos apoia. Aliás, este ano a Record esteve presente em vários eventos esportivos, nas regiões Norte, Noroeste, Lagos e Baixada Litorânea. É uma oportunidade de fechar esse ano incrível, que foi 2023 para a gente da Record, né? E nada melhor do que encerrar o ano com o esporte, que é a sensação, que é o Beat Tênis, que está todo mundo virando adepto, todo mundo virando apaixonado do Beat Tênis. E a gente encerra esse ano aqui, nessa parceria com a nova estação, mais um evento aqui, a primeira Copa Record Beat Tênis, muitas outras virão por aí. E é só um sucesso e presença do público, o pessoal participando de verdade. E 2024 promete com mais esportes e atividades voltadas para toda a família. 2024 promete, a Record vem com tudo, o verão já está chegando aí, a gente já vai estar presente nas principais cidades litorâneas da nossa área de cobertura, com muito esporte, muita atração e a gente quer convidar todo mundo para estar presente. Vai, vai, vai! 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 Que legal, que bacana, né? Parabéns à Record pela primeira Copa de Beat Tênis, né? Olha, parabéns a todos os participantes, aos patrocinadores e que venha 2024. É só você aguardar, hein? Tem muita coisa boa para acontecer. Tchau, 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 tchau.